Quatro pessoas foram presas, suspeitas de fazerem compras e simular pagamentos com PIX. É aquele golpe do falso PIX, né? Paty, conta como é que essa quadrilha agia, porque deve ter muito comerciante nos assistindo e tem que ficar alerta, né? Tem que ficar alerta, Manu. Infelizmente, é uma prática aí que tem sido comum, né? Esse golpe do falso PIX. Quem vai explicar pra gente como funcionava esse golpe aqui, como é que essa quadrilha agia, quatro pessoas foram presas, é aqui o delegado Humberto Teófilo. Bom dia pro senhor. Conta pra gente como que funcionava esse golpe, nem todo mundo conhece, né? Como que ele funciona. Inclusive, a gente já faz o alerta aqui pros comerciantes principalmente, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, quem nos acompanha a todos. Infelizmente, nós estamos vivenciando em alguns crimes que são da moda. E o crime hoje da moda é o estelionato, principalmente virtual. O golpe do PIX falso, ele se dá da seguinte maneira. Os criminosos, que na verdade não atuam só uma pessoa, é uma associação criminosa, onde tem a participação de várias pessoas, eles criam um PIX, um comprovante de PIX, faz de uma forma perfeita. E ligam pra lojas, estabelecimentos comerciais, por exemplo, compram uma televisão, um ar-condicionado, e enviam esse comprovante PIX falso para o empresário ou algum funcionário que ali trabalha. O empresário ou funcionário, ele não analisa e não vê se o dinheiro caiu realmente na conta. O que ele faz? Ele entrega essa mercadoria. Normalmente, quem vai pegar essas mercadorias? Ou é um frete que está envolvido no esquema criminoso, ou algum Uber que muitas vezes não está envolvido, mas vai fazer essa entrega. E a mercadoria acaba sendo entregue e cai na mão dos estelionatários, que no mesmo dia já revende e já passa pra frente. Então, o golpe do PIX é essa forma simples. Utilizam comprovantes falsos, enganam os empresários e a mercadoria entregue. Isso de mandar alguém buscar ali, muitas vezes alguém por aplicativo, justamente pra não ser rastreado ali. Não ser rastreado. Claro, nós sabemos que muitos motoristas de aplicativo participam deste golpe. Claro, isso é a minoria. Neste caso, onde um freteiro, ele que fazia sempre esse transporte das mercadorias. Então, ele foi preso em flagrante, porque participava ativamente do esquema criminoso e, claro, obteve lucro dos estelionatos que foram feitos, que foram vários estelionatos. Agora, como evitar cair nesse golpe? É simples? O comerciante, basta ter que olhar ali a conta, ver se realmente caiu esse valor? O comerciante ia ter cautela, não ter correria, analisar se o dinheiro caiu na conta. Ponto. Ah, mas esses criminosos não querem a emissão da nota fiscal, querem que entregue a mercadoria rápida. Gente, espera, confirma se o dinheiro estará na conta. Estando na conta, entregue. Não estando na conta, não entregue a mercadoria. Então, é de uma forma simples ter cautela, porque parece ser um golpe simples, né? Mas é um golpe que todos os dias está ocorrendo, que é o PIX falso. Então, é um golpe que todos os dias está ocorrendo, que é o PIX falso.